E eu falo agora de um levantamento divulgado há pouco pela Associação Médica Brasileira e pela Associação Paulista de Medicina, mostrando o seguinte, né? O quanto a pandemia de Covid compromete o trabalho dos profissionais de saúde. Felipe Gonçalves, ao vivo aqui de São Paulo, com todos os detalhes pra gente. Felipe, bem-vindo e boa tarde pra você. Oi, Trale, muito obrigado. Boa tarde a você também, boa tarde a todos. Mais de 3.500 médicos foram entrevistados. A maioria, 80%, aqui do Sudeste, mas tem representantes também de todo o país. E as respostas foram coletadas entre os dias 21 e 31 de janeiro. Veja agora os principais destaques. 87% dos médicos falaram que nos últimos dois meses tiveram Covid ou trabalharam com outros profissionais que tiveram a doença. 91% dos que estão na linha de frente de combate à pandemia observaram uma tendência de aumento de casos. E 40% acreditam que o número de mortes também deve aumentar se comparado aos últimos três meses de 2021. A pesquisa também traz dados sobre as condições de trabalho dos médicos brasileiros. Para mais de 44% nos hospitais e postos de saúde, faltam médicos, enfermeiros ou outros profissionais. A saúde psicológica dos trabalhadores também foi avaliada. 51% declararam estar esgotados e 64% sobrecarregados. Eles avaliaram ainda o trabalho das autoridades em saúde. 72% dos médicos entrevistados reprovam a forma como o Ministério da Saúde tem gerido a crise da pandemia. 52% aprovam a gestão das secretarias de saúde dos estados. A maioria dos médicos disse que as notícias falsas atrapalham a busca por imunização, que a gente sabe, né, Trale? Ajuda a salvar vidas. É com você. É, a maldição das fake news, né, meu amigo? É um vírus aí que se espalha com a rapidez dessa Covid-19. Obrigado pelas suas informações. Uma ótima tarde para você mais uma vez.